A família está pior do que a escola. É. Porque a gente não tem a ver com a diversidade. A diversidade é uma conquista bem-vinda. E que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que lhe oferece, que é o conhecimento. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo laço. Pai e mãe. Mas não tem como a escola ser um segundo laço se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Porque a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings. E isso tem a ver com o quê? Com a falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, muito endêmica em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que forma um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco. Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe meia de alta brasileira de padrão internacional. E mesmo assim as pessoas são marginais e roubam. Por quê? Porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há dez dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranha, por exemplo. Ah, cuidado com o seu celular quando o seu for sair, porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem manter padrão de consumo, de roupas de marca e como não conseguem, vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deve lutar por justiça social. Enquanto isso, eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca o seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa. Mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar. E isso tem a ver muito com essa falência familiar.